Eu gostaria de consultar ao plenário para que nós permitisse ao nosso companheiro Robson para que ele explicasse as explicações se a concordância com o plenário haja visto que o mesmo não se escreveu um dia anterior dentro do regimento interno dessa casa. Os vereadores favorarem a permanência como estão, os contrários, se não concordarem com o nosso companheiro de falar cinco minutos, que os manifestem. Aprovado. Terá seus cinco minutos na tribuna. Boa noite, presidente, vereadores, público. Não vai cinco minutos, não. Eu deixei na mão de cada vereador, já estava protocolado na Câmara, na Presidência e na Prefeitura Municipal, um relatório até muito mais rico em dados estatísticos em relação aos trabalhos que a Ematera, a unidade local da Ematera em Tumbiara, desenvolveu ao longo do ano de 2015. Eu, como responsável pela unidade local da Ematera em Tumbiara, me encarreguei de trazer até os senhores um relatório mais simples daquilo que foi feito, algumas atividades. E gostaria de colocar à disposição aquela equipe local para que a gente pudesse trabalhar junto com os senhores, levando até o produtor rural, ao pequeno produtor, ao produtor que procura a linha do Pronaf, que é a agricultura familiar, para que receba a orientação e os trabalhos dessa equipe local, em relação à elaboração de projetos, assistência técnica e orientação técnica naquilo que for preciso, tanto na área de agricultura como na área de pecuária. E trago também a informação que o escritório local de Tumbiara foi escolhido como projeto piloto no estado de Goiás, são três municípios, nós fomos escolhidos como projeto piloto para um novo projeto que a Ematera está desenvolvendo, que chama a inovação, inovação rural. E ela vai trazer uma nova metodologia junto aos produtores. A gente vai procurar trabalhar com grupos familiares, com regiões e não com mais o indivíduo, aquele produtor isolado. Então, acho que isso aí traz um benefício muito grande à cidade e coloco-me à disposição dos senhores e da população de Tumbiara, juntamente com a equipe local da Ematera de Tumbiara. Boa noite, muito obrigado e desculpa pelo descuido de não protocolar o pedido de fazer uso da palavra. Aos senhores vereadores, muito obrigado e ao nosso companheiro Robson. Não tendo mais nada a declarar, com as graças de Deus, declaro encerrado essa... Não teve? Perdão. Bom, explicações pessoais. Não tem nada a declarar, com as graças de Deus, não tem nada a declarar, com as graças de Deus. Não tem nada a declarar, com as graças de Deus, não tem nada a declarar, com as graças de Deus.